Existe só um jardineiro Vão ver cair em seu jardim a flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causarás lágrimas de dor Durante tanto tempo fostes tão belas Possuía o perfume do mais puro amor Por que deixastes que o vento tonto Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair em seu jardim a flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causarás lágrimas de dor Durante tanto tempo fostes tão belas Possuía o perfume do mais puro amor Por que deixastes que o vento tonto Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi teu fiel jardineiro Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Eu vi Peus te奇怪 Não tem que escrever Eu vi pelas É difícil A CIDADE NO BRASIL